Atenção mulherada, o Vuk Vuk vai convocar todas vocês É o índio Papatu É bola no chão Só porque eu tô de peitão, a caga, a caga, vião, bonde dos papas Jota é o bonde dos bichos papo Fazendo actendo, 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 actendo a conga Só porque eu tô de peitão, a caga, a caga, vião, bonde dos papas Jota é o bonde dos bichos papo 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 Vítimo novo de Demarcão Jota é o bonde dos bichos papo Jota é o bonde dos bichos papo Solta é o bonde des payment Jota é o bonde dos bichos papo Jota é o bonde dos bichos papo Calma somente no mamязho